Olá pescadores tudo bem? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e FLEX NELES! Isso ae Daniel, é o flechão, vamos deixar sempre mais solto, olha lá o flechão, primeiro, aí na cor que eu falei, ó, camarão slim a cor amarela, ó, começamos bem, isso aí, mostra aí, ó, vamos mostrar o flechão, ó, isso aí, ó, camarão flechão, e agora mostra o beijo, ó, aí aí, o bocudo, isso aí, ó, o Michael não tem erro, cara, é isso aí, o flechão, boa, dá um fogão de chão, né, isso aí, olha aí, que beleza, olha aí, parabéns, agora começou a correr, vai bater, eu falei, já pode soltar ele aí, ó, mas tem que pôr a mão no peixe, se tiver perto aí eu filmo, porque senão fica muita gota na lente, isso aí, é chuva com peixe, olha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, É isso aí, e olha o que está na boca, camarão Flex Slim, olha que beba bonita, olha que bonitão, mostra aí pessoal E agora mostra como é bom, olha o que o Flex trouxe para nós, o Flex trouxe, olha que beba bonita, olha que bola, vamos ES wonder,bamos um sapo, isso aí olha Xove, proteção, Xove, 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 Xaze, Xove, Xove, Xve Cova, Xove, 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 Xur, Xove, Xove, Xove Olha o pique menino não escapa Agora no slim vermelho Depois você traz ele desse lado aqui Isso Aqui E aí 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 E bem amarelo isso A coloração dele é Aí camarão Slim vermelho E aí E aí E aí E aí E aí E agora E olha a coloração bonita que está nesse roubarro. Valeu! Olha isso aí! Isso aí! É o flash ou é o pevão? Camarão Slim, tem certeza de resultado! Flex negro! Olha ali! É o pevão! Olha ali o tamanho do pevão! Aí traz a vara para cá! Olha! Olha que pevão! Olha que peixe gordo! Olha o camarão! Pega seu peixe! Que beleza! Se tu está nervoso, ele não caçou muito! Não sei! Ele veio rápido! Olha que coisa linda! Olha o segundo pevão do dia! É o pevão! É o pevão! Olha o pevão! Olha o pevão! É 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 o pevão! Cioba! Cioba! Ah! Que legal! Cioba! Olha! Bonito! É! E o que tem em comum em todos os peixes? Camarão Flex! É o peixe! Dá para pegar uma boa! Cura de ladinho assim! Que bonito! E! Flex! É! Isso aqui! Estou dando sopa para ele! Você ia recolher com o peixe na linha! É o peixe do barco! 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 É! É! É o peixe do barco! Não, e se recolhendo ele já... Cavaram a torta, ele já estava dentro da boca! É! Aí! Camarão Slim! 8 cm! Flex! É! 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 Amorão Slim! Ah, ele vem com força, pegou perto Olha isso aí Dá a vida pra ele Olha lá Olha, ia pular, hein Isso Já dá a vida pra isso E o pra fora da pedra que eu te falei Vamos cuidar do que o elétrico aí sempre, tá? É flash Bem na pontinha Amarão Amarão Amarelo Slim Olha, o peixe tá quente Olha Levanta um pouquinho o peixe Maravilha E aí Parabéns Amarão 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 Obrigado.